Graças a Deus, Pai da Paz e a Deus Cristo. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber notificações diárias no canal no Youtube do professor psíquico do Hugo Carlos Alves. A nossa missão diária de hoje fica em Romanos capítulo 5 versículo 12 que diz Glória a Deus. Aleluia. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio ou poder vivo, ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Primeiro, duas consequências decorrem disso. O pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. Depois, Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de Adão. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. 2. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso é da sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi a cabeça coletiva dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhes imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. Aleluia! O único ensino no tocante a isso, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e o mal. 3. A morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. Então, aleluia! Vamos buscar a salvação. Nós nascemos o pecado, mas o Senhor nos livre de todo o mal. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos buscar a paz enquanto o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.